Suspeita de violência dentro de casa. Um bebê foi internado com hematomas, ferimentos graves pelo corpo ontem à noite, inclusive a perna quebrada. A mãe do menino está presa, acusada de ter cometido as agressões. O menino de um ano e oito meses era torturado dentro de casa. A mãe é a principal acusada pelas agressões. Não gritava, mas só gemia. Gemia bem baixinha ainda. Não tinha mais força, não tem mais força pra chorar, nada. Fazia tempo que ela aparecia lá em casa com o piá manchado, daí eu fui me informar com os vizinhos. Daí os vizinhos me falaram que ela espancava. Foram as vizinhas que fizeram a denúncia. O conselho tutelar registrou as marcas da tortura por todo o corpo do menino. Queimaduras no nariz e na boca provocadas por cigarro e hematomas. Até a perninha da criança foi quebrada. Segundo esta mulher, o pai também pode ter participado do crime. Perguntei, falei pra ela, você não tem vergonha, Márcia, você quebrar a perna do teu fio, botar cinza de cigarro, botar o cigarro no nariz do teu fio. Daí ela disse, agora tudo é culpa minha. Não fui eu que quebrei a perna dele. Foi o alemão que deu um coice e quebrou. Márcia Pereira foi presa preventivamente. O marido também foi detido para investigações. A acusada está grávida de oito meses. O casal tem mais um filho de três anos. Ele não apresenta sinais de tortura e está no abrigo municipal. A criança está hospitalizada com o acompanhamento do abrigo. Hoje pela manhã, ele foi analisado pelo médico legista. Gritou muito em função dos ferimentos e vai permanecer na unidade sob observação. Segundo a conselheira, o menino agredido já permaneceu abrigado por nove meses no ano passado em São Carlos. Aqui próximo de Chapecó. Mas a justiça devolveu a criança aos pais. Após uma avaliação do judiciário, ele entendeu que poderia devolver essa criança à mãe, que é onde ela estava nesse momento com os pais biológicos. Voltou a se agredir. Voltou novamente a se agredir.